A proposta do teatro do Grupo Cabana não precisa de palco, basta apenas o público estar presente numa rua, praça ou avenida para acontecer a apresentação. É uma experimentação que procura juntar arte e tecnologia. A gente tem como base do espetáculo a leitura dramática. O cenário itinerante mostra que a criatividade do grupo não tem limites. A bicicleta adaptada e estendida contrasta com a tecnologia. O diretor explica que cada ator fica com um laptop a tiracolo durante a apresentação, que é transmitida simultaneamente pela internet. Quem está em casa, durante a sessão, ele vai comentando o espetáculo, está acontecendo, curti essa, achei legal, deu um palpite. Ao final do espetáculo, a pessoa manda mensagem, foi legal hoje, amanhã, sugiro o texto tal que saiu no jornal pra vocês colocarem no espetáculo. Então o espetáculo tem uma dinâmica muito grande por essa interação que ele faz com a rede. Antes da peça, o cenário já chama a atenção dos visitantes da exposição. De acordo com Mauro, o espetáculo Os Amantes de Xerazade remete às histórias das Mil e Uma Noites. Mas aqui o texto compartilhado é bem brasileiro e vem do cotidiano. Quando o ator pega esse texto escrito e vai contar isso para os outros, ele tem que se apropriar de outros elementos que estão subterrâneos no texto, estão escondidos atrás daquilo ali. Então ele vai utilizar basicamente de elementos da prosódia, que são elementos de inflexão, de pontuação, são elementos para fazer uma construção para o espectador de uma leitura viva. E a preparação dos atores é tamanha que eles nem precisam de iluminadores na equipe. É quem está em cena que controla a luz com dispositivos nos capacetes. A gente criou um estilo especial de iluminação, que são capacetes que cada ator manipula o seu capacete, utilizando LEDs com várias cores, para que ele possa focar a atenção nele exatamente no momento que ele fala. E após a fala, ele mesmo desliga a sua iluminação. Então é um controle individual de cada iluminação. Botaram ela, botaram ela, botaram ela no pau! Giradentes perdeu a cabeça, Giradentes perdeu a cabeça, Giradentes perdeu a cabeça. Botaram ela no pau, botaram ela no pau!